Fala galera, como prometido o lançamento hoje, hoje, do bailão do dia 26 de novembro. Tá aí os troféus, no total de 7. Terceiro masculino, troféu da criatividade, maior bonde feminino, segundo lugar no feminino. Aquela galera da Birita gosta de tomar um gelo, troféu para a maior galera que consumir maior quantidade de cerveja. Valeu? Tamo junto, dia 26 de novembro na Zona Oeste vai parar, festão da galera. Primeiro festival de galeras aqui na Urucânia, local Campo do Beira Rio, com a equipe Avalanche pela primeira vez aqui. No comando DJ Luiz, Jackson Joy e DJ Washington. É o famoso Dream Team, juntos aqui na Zona Oeste agora, na Urucânia pela primeira vez. Valeu? Conto com a presença de todos, valeu? Ponta a ponta no Rio de Janeiro, convocação em geral.